Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre um conceito super importante no jogo, que é o conceito do retorno decrescente. Com este vídeo você vai aprender de uma vez por todas a calcular o seu dano, ou melhor, o quanto cada atributo contribui para o seu dano, certo? Aqui no jogo o dano final de um personagem é gerado pela combinação de vários atributos ofensivos. Cada atributo é representado em uma forma de porcentagem, e ao aumentar um destes atributos o dano final também aumenta. No entanto, é importante notar que nem todos os aumentos têm o mesmo impacto no dano final. Isso acontece porque cada atributo tem um valor diferente, e quanto maior este valor, menor será o impacto de um aumento percentual neste atributo. Vamos dar alguns exemplos para entender melhor. Imagine que você tem 350% de dano crítico e decide aumentar este valor em 5%. Isso significa que o seu dano crítico passará a ser 355%. No entanto, o aumento real foi de apenas 1,4%. Por quê? Porque você aumentou 5% em cima de 350%, certo? Agora imagine que você tem 50% de dano contra a boss e quer aumentar este valor em 5%, passando a ser 55%. Mas nesse caso, nós precisamos considerar mais algumas coisas. Como o dano contra a boss é um atributo que aumenta o seu dano, ele é 50% a mais do que você já tem neste exemplo aqui. Ou seja, nós precisamos transformar isso para o seu dano, que é 100%, mais o atributo, 50%. Então, nós estamos comparando 150% aumentado para 155%. E o dano real aumentado neste caso é de 3,33%. Percebeu a diferença? Pensa, o mesmo aumento percentual teve um impacto muito maior no atributo com valor mais baixo. Isso acontece porque quanto maior o valor do atributo, menor será o impacto de um aumento percentual neste atributo. E é este o conceito de retorno decrescente. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque quando nós calculamos o impacto do aumento percentual no atributo, nós estamos, na verdade, calculando a razão entre o aumento absoluto e o valor inicial do atributo. Então, quanto maior for este valor inicial, menor será a razão entre estes dois valores e, consequentemente, menor será o impacto do aumento percentual no atributo. Além disso, é importante lembrar que aqui no jogo o dano final é calculado pela multiplicação dos vários atributos ofensivos. Portanto, aumentar um destes atributos, nós estamos, na verdade, afetando diretamente todos os outros, certo? Percebeu essa diferença? O mesmo aumento percentual tem um impacto muito maior quando ele é aplicado a um atributo com valor bem mais baixo. Por isso, muitas vezes nos meus vídeos eu digo que o dano X e o dano crítico são atributos que eles convertem muito pouco em relação ao quanto a gente aumenta o nosso dano causado. E é justamente por este motivo, porque eles já estão bastante saturados. No entanto, quando nós aumentamos atributos com valores mais baixos, como dano contra boss, até mesmo dano contra alvos com debuff, a gente vê uma diferença bem maior. Então, na próxima vez que você for decidir qual atributo aumentar no jogo, lembre-se deste conceito e escolha aquele que terá o maior impacto no seu dano final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. deixem seus comentários abaixo e não esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o Tales of Wind. Até a próxima e valeu!